Se você está procurando um livro pra dar risada, esse vídeo é pra você. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vim trazer mais uma resenha pra vocês. E o livro de hoje, gente, é perfeito. Eu fui convidada pelo próprio autor a realizar a leitura e eu tenho certeza que se vocês têm o mesmo gosto literário que o meu, vocês vão amar. E se você quer, além de saber de uma história super legal, engraçada, romântica e tudo que a gente gosta e ainda concorrer a ter um livro desses na sua casa, assiste até o final. Bom gente, vamos começar a falar desse livro maravilhoso do Lucas Benisek. Me desculpa se eu estiver pronunciando o sobrenome errado, mas eu sou péssima com nomes de autores. Basicamente, a gente tem aqui protagonistas adolescentes. Uma turma, a Turma 101, que acabou de ingressar no ensino médio. A gente sabe que na adolescência a gente passa por confusões, amizades, intrigas, romances e tudo isso. E é isso que a gente vai encontrar nesse livro. E aqui na Turma 101 a gente vai ter a Ana Luísa, que é como se fosse a líder da turma. Ela é muito, muito esperta, porém a menina é encrenqueira, porque nunca vi uma personagem arrumar tanta confusão quanto essa Ana Luísa. É uma pessoa que gosta de aprontar, gosta de se vingar e não gosta de ninguém no caminho dela. Então, não queira ter a Ana Luísa como inimiga. E aí, falando em inimiga, a gente conhece também a principal inimiga de Ana Luísa, Rebeca. Que é uma menina da sala que tem bastante brigas, intrigas, elas ficam trocando rixas. Mas surge um garoto novo na escola, o Matheus. Que, em primeiro momento, a Ana Luísa não gosta dele. Eles começam uma briga. Mas, na verdade, sabe aquele relacionamento cão e gato? Que começa os dois brigando, depois se amam. É tipo isso, porque a Ana Luísa, apesar de xingar o garoto de tudo quanto é nome, dos dois começarem a se odiar. Na verdade, a Ana Luísa é apaixonada por eles secretamente. E é isso que deixa ela tão brava. E é muito engraçado a gente ver todas as armações da Ana Luísa, porque é engraçado que ela nunca, nunca, nunca é pega. Todo mundo sabe, quando acontece alguma coisa na escola, todos os olhares já vão pra Ana Luísa. Já jogam toda a culpa nela. Mas a menina é tão esperta que ela já arma as coisas e já sabe como se livrar das consequências. A gente também conhece a família da Ana Luísa. Ela mora com o pai e com a avó, só que o pai é muito, muito, trabalha muito. Então ele não é sempre presente e ela sente muita falta disso. Talvez esse é um dos principais motivos pra ela aprontar tanto. De alguma forma, ela tenta chamar a atenção do pai. Então a gente também acompanha o relacionamento familiar da líder da nossa Turma 101. E o Matheus, gente, coitada de Ana Luísa, apaixonada por Matheus, mas a bichinha não quer admitir pra si mesma. E ela fica brava e trata ele mal. E os dois começam essa rixa e ficam o ano inteiro eles trocando rixa. Ela com a Rebeca, ela com o Matheus. Assim, não queira ser inimigo da Ana Luísa. Então a Ana Luísa é muito orgulhosa pra admitir que ela gosta do Matheus. Mas não é só esses três personagens que a história gira em volta. Porque essa turma é formada por personagens bastante excêntricos. Cada um tem o seu jeitinho de ser, não é aquela coisa clichê, sabe? A gente conhece mesmo cada personagem. Tem a Amanda, que é a melhor amiga da Ana Luísa. Tem os outros meninos da sala. Tem a melhor amiga da Rebeca, que é a mini amiga da Ana Luísa, né? É a Daniele, que ela é super engraçada. Ela é meio bobinha, assim. Mas é muito engraçado, toda vez que ela surge num diálogo, eu morria de dar risada enquanto eu tava lendo. E essa é a parte mais legal, porque a gente se sente dentro da turma por serem pessoas extremamente diferentes umas das outras. Mas que são amigos. Mesmo que às vezes rolam umas brigas ali, mas eles estão sempre juntos pro que der e vier. Esse livro é construído, em cada capítulo a gente vê um mês. Então, cada capítulo gira em torno de um mês que tá acontecendo alguma coisa. Pode ser festa junina, gincana da escola. Isso é mais legal, porque a gente vai vendo como eles vão evoluindo. Como os relacionamentos entre as pessoas da turma vão se construindo. Tanto amorosos, quanto amizades. Então, é muito legal. O que torna a leitura mais legal. Porque a gente sente que conhece melhor cada um deles. Porque apesar de a gente focar bastante na Ana Luísa, porque ela é tipo a líder da turma, a que arruma e encrenca sempre. E no Matheus, que é o menininho que ela começa a fazer o coração dela bater mais forte. E na Rebeca, que é a arqui-inimiga da Ana Luísa. Apesar desses serem como se fossem os protagonistas, a gente ainda conhece os outros personagens. Porque querendo ou não, eles são importantes na história. A gente se sente ainda mais dentro da escola, porque a gente conhece todo mundo. E a parte mais legal, o diferencial desse livro, é que os diálogos são extremamente engraçados. Se você gosta de séries de comédia e gosta de ler, esse livro aqui é perfeito. Porque enquanto eu estava lendo, gente, eu não sentia que eu estava lendo um livro. Eu sentia que eu estava assistindo uma série de comédia. Eu sou apaixonada por Friends, How I Met Your Mother, That 7th Show, Big Bang Theory. Todas essas séries maravilhosas de comédia. Então, esse livro aqui me fez me apaixonar pela história. Por causa da forma dos diálogos construídos. Cada diálogo é mais inusitado que o outro. Sempre tem uma piadinha ou outra. Então, você pode estar lá num momento sério, mas alguém solta alguma coisa. Principalmente a Daniela, que sempre soltava umas coisas nada a ver. Mas eu ria muito com os diálogos que ela participava. Então, esse é o diferencial desse livro. Por isso que eu digo que ele vai te fazer rir tanto. Por causa dos diálogos. A gente vê que o autor gosta muito de séries de comédia. Tanto que está escrito aqui na biografia do autor. É viciado em Friends ou qualquer série que retrata amizades e piadas sobre o cotidiano. Isso a gente percebe, a gente nota bastante. A presença de diálogos engraçados. É como se eu estivesse lendo uma série de comédia. Isso que é mais legal. É uma série de comédia pura, gente. Eu adorei conhecer a vida e o dia a dia dos alunos da Turma 101. Dos alunos da escola Pedro Álvares Cabral. E gostei ainda mais dos diálogos que aconteciam entre eles. Que me fizeram dar bastante risada. E os meus diálogos favoritos eram com a Lacy. Que era, se não me engano, a vice-diretora do colégio. E a Daniele, que também às vezes soltava umas bobeiras. Mas ela era muito engraçada. Como eu já falei, o livro é dividido em 10 partes. Cada uma mostrando um mês. Então a gente acompanha o desenvolvimento deles. E isso também é legal pra gente notar como o ensino médio muda as pessoas. Porque quando a gente está na adolescência. Principalmente no ensino médio. A gente passa por muita coisa e muitas transformações. Puberdade, mudanças de pensamento. Um monte de coisas. Então a gente percebe que no começo do livro. Eles pensavam de uma forma. Se relacionavam de uma forma. Tinham opiniões sobre as pessoas. De uma forma. E no final do livro eles já pensavam de outra. Então a gente vê que no ensino médio. A gente passa por muitas transformações. E isso faz com que o leitor se identifique com os personagens. Principalmente se você tiver uma idade aproximada da deles. Como eu que tenho 15 anos. E foi muito legal. Porque quando eu comecei esse livro. Eu estava ingressando no ensino médio. Então eu me senti mais ainda dentro da história. E aí fica o questionamento. Será que a Ana Luísa vai dizer a verdade pra Matheus? Ou ela é muito orgulhosa pra isso? Será que o relacionamento é recíproco? Será que ela vai fazer amizade com a sua arquinimiga? Número 1. Dona Rebeca. Eu me apaixonei pela escrita do Lucas Benicek. E tenho certeza que vocês vão gostar também. E se vocês quiserem ter um exemplar desse livro maravilhoso em casa. Continue assistindo. Que vai rolar sorteio pra vocês. Eu queria muito ler outras das obras do Lucas. Só pra ter aquele gostinho de comédia nos diálogos entre os personagens. Porque foi escrito de uma forma super divertida. E apesar de ser um livro relativamente grande. Porque ele tem 410 páginas mais ou menos. Você lê muito rápido. Porque os diálogos são fluidos. São engraçados. Você quer ver quais serão as próximas piadas. Se a Ana Luísa vai finalmente se declarar pro Matheus. O que a Ana Luísa vai aprontar. O que essa turma vai passar. Então é muito, muito legal. Nessa turma o que não vai faltar são confusões, intrigas e paixões. Bom gente, agora que vocês já conheceram um pouquinho da história. Vamos falar sobre o sorteio que vai rolar. O sorteio vai acontecer lá no meu Instagram literário. Então se você quiser concorrer a um livrinho maravilhoso da Turma 101. Pra você ter na sua casa. Pra você ler essa história maravilhosa. Você vai lá no meu Instagram literário. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E no comentário em destaque. Que vai rolar um sorteio. Então se você é meu inscrito, gosta das minhas indicações. E quer um livro desse na sua casa. Vai lá no meu Instagram e participem do sorteio. Esse foi o vídeo gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Comenta aí embaixo se você ficou curiosa pra conhecer essa história. Quero agradecer muito pela parceria com o Lucas. Porque ele escreve maravilhosamente bem. E quero muito ler outras de suas obras. E se você ficou interessado por Turma 101. Eu vou deixar os links de compra aqui na descrição do vídeo. E no comentário em destaque também. Mas não esquece de participar do sorteio. Porque quem sabe você não ganha um livrinho desse na sua casa. Sem precisar pagar nada. E conhece essa história. Mas se você quiser já ter certeza. Fala assim. Nossa, não tenho sorte com sorteios. Eu vou deixar os links de compra também. Então é isso. Se você quiser ter um livro na sua casa aí. Você tem dois jeitos. Me sigam nas minhas redes sociais. Que estão na descrição do vídeo. Principalmente nos meus Instagrams que estão aí na tela. O meu Instagram normal. O de livros e o de estudos. Beijos super, super, super especiais para todos vocês. E boa sorte no sorteio. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.